A intensificação do trabalho de limpeza dos córregos já ocorre há 40 dias e mesmo assim o entulho encontrado surpreende. Nós já tiramos carrinho de supermercado de dentro de córrego, berço, cama, colchão, fogão velho, pneus, inclusive pneus de tratores nós já retiramos de dentro do meia ponte. Então a gente não sabe como, onde é que está a consciência das pessoas que fazem esse tipo de lambança. Por ano são retiradas cerca de 2 mil toneladas de lixo e entulho de dentro dos 85 córregos e também do rio meia ponte em Goiânia. Aqui no córrego Vaca Brava, por exemplo, esse trabalho já foi feito há cerca de duas semanas e novamente o córrego está todo cheio de sujeira. Uma poluição visual ambiental e que favorece o surgimento de várias doenças. O ideal é que as pessoas tenham consciência e recolham o próprio lixo e não deixem espalhados plásticos, garrafas pet, papéis e tudo mais que faz parte dos passeios, principalmente nos parques. No caso do Vaca Brava, o que é esquecido ou deixado de propósito vai parar no lago e impede o fluxo da água em muitos pontos, como mostra o vídeo feito por um visitante. Não tem cabimento, pedaço de motor, tá vendo? O lixo pequeno deve ficar na lixeira e o entulho maior nos ecopontos espalhados pela cidade. Na rua GB5 com a rua GB6 no Jardim Guanabara 2, na avenida Nádrabo Faisal com a avenida Madri, APM, Setor Faisalville. A ecoponto também na rua Frey Nazareno Confalone com a rua Irmã Maria Bernada no Jardim São José e na rua São João Del Rey, APM, Setor Residencial Campos Dourados. A Comurg também pode ser acionada pelo telefone 3524-8555 e WhatsApp 98596-8555.